Iniciando o scan de satélite E é isso aí Eu não vou comentar muito Porque senão estraga a gameplay E... Vambora Muito bom, Ricker Poucas vezes na vida Eu vi alguém dirigir assim Até o último momento Acende a luz, Peck O banco emperrou Você tá preso, Sargento A pior coisa na situação dessas É entrar em pânico Cara, para de falar assim Você tá me deixando preocupado Clark, me ajuda a mexer o banco, cara Gente, ainda tá fundando Merda Nós vamos te tirar daqui, Du Tá me ouvindo? Como, cara? As portas são emperradas Merda Não era pra isso ter acontecido, Irish Ricker Pega minha arma Tá pensando o quê? Agora ele é sua Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente Anda Negativo, não faz isso Agora, Ricker, atira na janela É uma ordem Não faz isso, Ricker Salvem-se, saiam daqui Saiam daqui Que merda é? Então, vocês viram o que aconteceu ali, né? E agora a gente voltou no tempo, né? Para os acontecimentos anteriores A púbrica aconteceu Na última cena Nosso objetivo, então, é chegar no abrigo E eu tô aqui nesse prédio Parece que eu tô sozinho O prédio tem uma decoração muito bacana Parece um barroco, assim, imperial Da China de 1940 E cinco E cinco Ou as guerras Ou as segunda guerra mundial Que foi muito Que fudeu bastante com a China Pra quem não percebeu ainda Eu tô com o Mani Com o Yuri no Skype Fica uma tristeza, né? Se eu jogar BF já Com dois retardados no Skype Mas é isso aí É forçado a jogar Tô sendo forçado Ah, eu me sinto forçado Ó, tem Russo aqui embaixo Tem Russo aqui embaixo Eu conheço a vozinha Opa Tira a mão Tira a mão da minha arma Opa Calma Onde você tava, cara? Vim direto pra cá Depois que a entrega Foi pelos Ares Eles eram russos, né? Operações especiais? O Mora tava lá Depois sumiram Respira fundo aí Tá com as informações? Tá, tá, tá aqui Nada bem Merda Já tá de dia Temos que chegar ao ponto de estração Tá rolando Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você Vou quebrar o silêncio de rádio Lápide 3 Aqui é Lápide Líder Qual a sua posição? Lápide Líder Vindo do Norte Estão na minha cola Solicito cobertura Para a minha retirada O negão tá se ferrando Pediu o reforço E reforço é com a gente mesmo Aqui a firme é forte Ai Cuidado rapaz Bate no código isso É aquela cena do cachorro Granadinha perfeita Cê sabe né Isso que o cara treinou Eu treinei com o Gustavo Kirchner Ela lançasse a granada E tudo a ver né Tudo a ver né Né Isso que dá botar um ex-alume da APAE Pra poder comentar o jogo Beleza Cadê o negão Sobe aí Matias Matias Concordo com você Rapaz Lápide avançando Fortaleza Que é Lápide Líder Estamos com o pacote Mas cutucamos o VESP Indo pra extração Porra Não rouba o meu frag não Ai que delícia Velho Isso aqui não pode ser Operação especial com o Sun não Os caras entram na sala Correndo igual uns loucos Todo mundo em fila Ai que mamãe Estou numa situação Estou numa posição desprivilegiada Oh E pegando a faca Tô zoado mas tô bem Tô zoado mas tô bem O cara falou Tô zoado mas tô bem Te bagunçaram É o que é Tô zoado É tipo É maruto né Ele é Como é que é Ele é a curtição Tô zoado Beleza Hora do show Hora do show Fogo na vala galera Fogo na vala galera Beleza né Fogo na vala galera Fogo no meu buraco Uma paisagem muito bonita Tira a mão da minha arma Rapá Qual é que é Tá de tiração Tô ligado Tô ligado Jogo Que isso O cara já chegou xingando O binóculo também detecta Sofrimento de anas Beleza Tá pronto pra ir Tô pronto Vambora Vamos fazer esse stealth Beleza galera Será que rola? Vamos ver Stealth Que é estilo James Bond James Bond James Bond Jaminho do Bond Haha Surpresinha Rapaz Ninguém viu Isso aqui chama Operações especiais Rapaz Operações Especiais Cadê o próximo? É vou matar todos na faca Opa Me viram Opa Cadê o rapaz Vai Mataram Já Agora a porra ficou séria Como é que você não morreu rapaz Ai granada Nossa Pro outro lado Ai não Não deixa eu morrer não Não deixa eu morrer não Caralho Nossa Véi Essa foi por Puta Que pariu Maldito Cover Que explode Alguém mata Esse cara Nesse carro Puta Que pariu Vamos pra cima Deles Que pariu Que pariu Que pariu deixa que eu fico normal ai 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 chegando mais galinha aqui essa bala, ela sepala demais essa 0.50 ela nem é 0.50 0.30 sei lá atual 2 por aí 2 tirou 2 Ah tá, eu tenho que marcar os alças pro helicóptero chegar. E vem aprendendo. E vem aprendendo, tudo na vida é uma experiência cara. E vem aprendendo e errando e se fudendo. Que fofo isso. Ai eu morri velho. Não. Eu morri velho. Levanta, me levanta cara. Me revive. Vamos continuar né. A vida é assim. Que que foi isso velho. Nós estamos de volta né, porque eu morri. Vamos jogar direito esse caralho agora. Tava só brincando antes. Brincando com o caralho. Brincando com o caralho. Vocês estão me tirando né cara. Mas sou eu que estou jogando BF4. Chupa. O caralho. Peguei pesado né. Desculpa. Eu não quis ser tão mal assim. Agressivo hein. Agressivo sim rapaz. Desculpa. Eu não quis ser tão agressivo. Muito rude. Não conta pra sua mãe né. Ah. Nem tava só brincando aqui. O cara vai falar isso. Eu precisava disso. É com esse comentário que você quer ser de um país de copo. Que caralho. Asc epicações. Tô louco. Mas agora eu vou jogar direito esse caralho aqui. Não vou ensinar como é que se joga. Ah. Vou jogar o caralho. Jogar com esse caralho. Vão mostrar como é que briga com esse caralho com esse caralho aqui. Vai bater com o chinês, tio. Tá limpo. Aí, granada. Tem mais assinaturas de calor na Serra à frente. Assinaturas de calor. Ataca aí, rapaz. Nossa Senhora. Pra que essa violência toda? Nossa, onde é que mandaram essa granada, velho? Mano, tio das costas, velho. Corre não, rapaz. Só vai morrer cansado. Chega aí, galera. Tem inimigo ainda? Cad. Olha o cara, mano. Olha ali o safado. Não rodou. Botamos eles pra correr. Enfende. Botamos eles pra correr. Nossa, fiquei muito animado agora. Essa frase. Pitamos o set e botamos eles pra correr. Vamos lá. Ai! Que isso, velho? Beleza, mulherzinha. Ai, tem um cara aqui. Ai, agora corre, pega o cubinho. Hoje não, galera. Não é? Multi-kill. Olha esse cara, velho. Onde que tava? Metido nas costas aqui Pega boa Sabe o que eu vou fazer com esse caminhão? Rapaz Nossa senhora Fiz um jihad aqui nos botes Puta que braço Esses botes são ninjas Não é assim que manda granada rapaz Olha imortal né O cara é imortal Que isso o cara não morre Vamos forçar até a fábrica Que isso Empurraram E aí Doom foi mal ter te fodido mais cedo Que? E aí Doom foi mal ter te fodido mais cedo E eu tô de brinquete com o vitimil E cara Tá zoando que falaram isso nesse jogo Me desculpa por ter te fodido mais cedo Agora eu espero ser realmente surpreendido Cala Com os olhos abertos Não sei pra que eu atirei Ele não vai adiantar mesmo Ai caralho Ai levanta levanta Corre caralho Não para não Onde diabos você está? Correndo Com os olhos abertos E aí Doom foi mal ter te fodido mais cedo Olha aí E aí É bom que essa p**** dessa informação vale a pena Anda Entra aqui logo O prédio não pode cair Ai, caralho. Oi, tchau. Aquele abraço, helicóptero. Ai. Ai, meu dedo. Uma estação sem triste, né? Muito tensa. Onde tem caralho? Onde tem caralho do resto da equipe? Ninguém sobreviveu. Tira o Doom nos destroços. Não dá, cara. Ele tá enterrado. Tenta. Tô aqui ajudando o hacker. Ai. Me levanta, cara. Isso, obrigado. Ai, caralho. Caralho, a perna dele parece uma linguiça aberta. A perna dele parece uma linguiça aberta. Eu vou tirar daqui. Ai, que o combustível. Eu sei, eu sei. Para. Hacker, me contagem. Tiozinho... Perdeu o carro. Por favor, por favor, vou ajudar. Não, você tem que sair daqui. Merda, esse tio. Hacker, me dá sua faca. Vem para aqui, sargento. Tente cortar a perna. Tem que fazer o quê? Hacker, vem aqui. Um lobo numa armadilha arroia a própria pata para sobreviver. Muito bacana. Ai, o moço ficou moito. É só carne e pano que estão me prendendo aqui. Vai, corta logo. Ai, ai, ai. Onde é que eu posso entrar? Onde é que eu posso entrar? Para o fim do fim. A vida é como um chão em mim. É só嗎? Agora eu preciso de Forte Speed aqui Anos de experiência Nem preciso passar a marcha Pisa nessa porra Ai 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 Você tá gritando demais no vídeo Nossa que violência Sim O Arte recuperou a informação E? Em um eventual golpe de latinês Os russos seriam leais ao almirante Chang'an Ah, confirma o relatório de nosso contato na China Então, o Sargento Dung foi morto por alguém que a gente já sabia? Há distúrbios nas ruas de Chang'an E os russos têm sido Nós temos que confirmar isso O caso de fechar o choê já é delicado Com o passo em passo, estamos mandando Você tem sua troca? Sim, senhor Asiva em direção à costa leste da China E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri